Eu não era o velho Ovelha negra da família Era apenas mais um negro na família Eu não era uma ovelha de matilha A pele era minha, eu juro que era minha Eu não era ovelha negra da família Era apenas mais um negro na família Eu não era uma ovelha de matilha A pele era minha, eu juro que era minha As ilusões, as incertezas que no caminho rolam Às vezes nos jogam em situações imprevisíveis De fatos incabíveis Ainda mais pra percepção alheia Ninguém percebe quando se formou a teia A trama que te joga na lama Tão perto do chão, tão longe da cama Da paz, do sossego, do aconchego Calus nos pés Na verdade, bolhais de sangue Retratos fiéis Covardemente foge Tenta fugir de si mesmo Onde vai parar Efeito bumerangue De uma ancestralidade esquecida De uma vida não vivida Eu não era ovelha negra da família Era apenas mais um negro na família Eu não era uma ovelha de matilha A pele era minha Eu juro que era minha Eu não era ovelha negra da família Era apenas mais um negro na família Eu não era uma ovelha de matilha A pele era minha Eu juro que era minha Salve, salve Preto Cosmo Tamo aí Amém 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 Amém